O crime aconteceu e foi registrado por câmeras de segurança. Foi praticado em plena luz do dia. Alguns detalhes com o nosso representante em Campina, Marcos Aurélio. Parece brincadeira, mas é pura realidade o que vem acontecendo aqui em Campina Grande. Uma outra farmácia do mesmo grupo foi a de criminosos 32 vezes. Cenas que se repetem e na tarde de ontem vocês vão ver as imagens de um indivíduo quando chega adentro se passando como cliente e pratica o crime levando diversos produtos. E nós vamos conversar com o diretor desse grupo de farmácia que vai nos trazer mais informações a respeito desse crime praticado em Campina Grande. O que dizer? Olha, mais uma vez lamentável. É o que está acontecendo na nossa cidade aqui em Campina Grande. Porque em menos de 24 horas, praticamente 24 horas, mais um assalto. Arrumbamento, distrito quase da farmácia, a gangue da Mancharé. E agora em outro bairro da cidade. Ontem, por meio dia, 13 horas, o indivíduo entrou e furtou outros produtos dentro da loja. Então, assim, Campina Grande, como eu falei mais uma vez, está entregue às baratas, às baratas. O poder público, o poder judiciário estão esquecendo da nossa cidade. E por incrível que pareça, você ainda está fazendo o reparo dessa farmácia que também foi alvo da gangue. Olha, não é só reparos financeiros, mas psicológicos também. A gente fica sem... Tem um cliente que entra dentro da loja, você não sabe. Você é mais cliente, você vai assaltar. Então, você fica com essa insegurança que você nota. Se você passar o dia todo aqui na frente da loja, você não vê um carro de polícia passando. Você não vê uma moto, algo mais ostensivo aqui na nossa cidade. E agora, a pergunta é, o que fazer? Essa pergunta eu também faço a vocês. O que fazer da nossa Paraíba, da nossa Campina Grande? Muito obrigado. Pois bem, Samuca, esta farmácia agora do mesmo grupo foi invadida por esse indivíduo no bairro da Prata. E agora, fica o cidadão, como bem falou, o que fazer? Segurança pública do nosso estado. Nós sabemos que são eficientes. Nossa Polícia Civil e Militar, agora, tem que resolver essa situação. Porque senão, fica aí o cidadão nesse desafeto por consequência de má situação praticada. E como vocês observam, eles ainda estão fazendo reparo da porta de vidro dessa farmácia que foi alvo da gangue da Marcha Ré na madrugada de terça-feira, Samuca. Volto com você. Essa matéria foi ontem, com o nosso correspondente. E nós fizemos a questão de reproduzi-la hoje, para mais uma vez, chamar a atenção. Aí, você tem um cidadão que gera emprego, gera rendas, produz PIB, mas, infelizmente, pega um verme desse, é preso, com dois, três dias, está fora da cadeia. Infelizmente, é o que nós estamos fazendo aqui. Desde o começo do programa, tanto o Vinícius Henriquez, como o Bruno Pereira, Samuca, né? A gente está aqui todos os dias, batendo da mesma coisa. Está tudo errado. E ninguém faz nada. A preocupação no país hoje é com crimes patrimoniais. A preocupação no país são com as emendas pessoais, emendas impositivas de deputados. Ninguém faz nada. E o cidadão tem que fazer o quê? Aí você diz, não, mas a polícia tem que resolver. Tem. Tudo bem, a polícia tem. Mas vai se colocar uma viatura em casa na farmácia? É a saída? Não. O que é certo é investigar um bandido como esse, colocá-lo na cadeia e deixar ele preso. Dele ser condenado. Mas, infelizmente, isso não acontece. Isso não acontece. Aí, de repente, tem um segurança, um segurança, qualquer um outro funcionário da farmácia, que estivesse ali a paisana e desse um tiro nesse original, né? Que ele deve estar assistindo agora em Campina Grande, essa alma cebosa. Dava um tiro nele aí, aí ele diz, não, você está errado. Matou, você não era para ter atirado nas costas dele. Você, porque você errou. Então, você vai ser responsabilizado, porque o tiro era para ter dito, olha, eu vou atirar em você, viu? Tá certo? Eu vou escolher apenas o seu pé, tá bom? Para atirar em você. Brincadeira, né, gente? Olha o lado dos idosos. Que a nossa película foi escolher os dois... E eu soubesse o Brasil. E eu vou escolher os dois. E eu vou escolher os dois. E o dez mudançaram o segundo a тебя.